Hoje é sabadão, dia muito lembrado em todo mundo, hoje é o 11 de setembro dos Estados Unidos Eu estava vendo o jornal agora há pouco e a gente observando o nível de patriotismo dos americanos Como eles amam o seu país, se dedicam em datas tão comemorativas e representativas para eles Que sirva de exemplo para a gente Bom pessoal, eu prometi que eu ia vir falar com vocês aqui ao vivo Respeito dessa questão da falta de água na cidade de Araxá O nosso jornalismo não é somente sentado numa cadeira, levar para vocês coisas já feitas Não, a gente vai atrás, a gente luta, a gente corre atrás para vocês aí Para levar sempre a melhor informação para a cidade de Araxá, bem como também a região Então eu cheguei em casa agora há pouco, já tomei um banho daqui a pouquinho Estou indo para o estádio Fausto Alvinha, estreia do Ganso do Araxá Esporte Clube, na segunda divisão Mas antes, eu prometi que eu ia vir para falar com vocês sobre a Copasa Bom pessoal, eu estive lá no local juntamente aí com algumas pessoas representando a Copasa Nosso amigo Gil Ô Gil, obrigado, tá cara, um cara aqui da Copasa que a gente está sempre, quando a gente precisa Não tem dia Estou bem cansado, viu Elias Moraes Estou um pouquinho cansado Nosso amigo Gil Que não tem dia nem horário aí para poder Estar informando a gente Tudo que a gente precisa em relação à Copasa Obrigado viu Gil, por pessoas como você que a gente Está sempre aí correndo atrás e levando com mais seriedade O nosso trabalho a cada dia mais Bom pessoal, eu estive na captação de água da Copasa agora há pouco, ali num córrego feio Fiquei lá algumas horas andando com o pessoal E o seguinte, ontem foi resolvido o problema de abastecimento, de jogar água para a ETA Que é a estação de tratamento de água da Copasa O pessoal, os profissionais da Copasa, que estão os colaboradores Trabalharam aí a noite inteira, a tarde de ontem também, todinha E conseguiram resolver o problema Porém, tem um problema mais sério ainda Que o abastecimento do córrego feio Ele está comprometido Devido a secas e tudo mais Esse é um fator da natureza Que não tem como a gente corrigir, não tem como a gente melhorar Ok? O outro problema É que as bombas Lá do córrego feio Conseguem, está conseguindo mandar Água para a cidade de Araxá Para ser tratada e em seguida enviada para a residência de todo mundo Beleza? Tranquilo O problema está aí Justamente nessa questão A água que o córrego feio Está mandando para a ETA Para a ETA tratar Que é a estação de tratamento de água da Copasa Não está sendo suficiente Para abastecer toda a cidade de Araxá Eu vi lá os medidores Eles aumentaram em três vezes mais O consumo de água de ontem para hoje Logicamente, né? O pessoal ficou sem lavar roupa O pessoal ficou sem lavar casa E com isso aumentou aí o consumo O calor também está ajudando bastante Porque a pessoa toma um, dois banhos, três banhos, né? E assim vai subsequentemente Então a água que está chegando na ETA Vinda aí do córrego feio Não está sendo suficiente Para poder abastecer toda a cidade Por quê? As partes mais baixas da cidade Os bairros mais baixos Conseguem ter água normalmente Sem problema algum O problema está nas partes altas Onde fica as caixas d'água Onde fica aí as caixas que abastecem Os bairros, os setores Essas caixas d'água Quando a água chega nela Que vem da ETA tratada Ela já não está sendo mais o suficiente Para chegar Para ficar em cima Ela é jogada para baixo Deu para vocês entenderem Como é que funciona? A lei da física, né gente? Alto, baixo, nível Quando a água chega Ela já foi toda embora Para as residências dos bairros Que estão na parte mais baixa da cidade Onde alguns não estão faltando água Está faltando água a mais No setor alto da cidade Outro detalhe que a gente observou A gente deu uma volta na cidade O que a gente viu de pessoas Lavando calçadas Lavando carros na porta de casa Fazendo inúmeras atividades Que podem esperar um pouquinho Até o abastecimento de água Normalizar a cidade Foi muito grande Então a Copasa está pedindo Para que vocês esperem As partes mais baixas da cidade Esperem um pouquinho Para poder fazer esse tipo De atividade Lógico, lavar roupa Tomar banho Limpar a casa É uma atividade Mas lavar terreiro Lavar calçada Essas coisas Dá para esperar mais um pouquinho Até o abastecimento Ser normalizado Em toda a cidade de Araxá Eu estive no local Eu acompanhei o serviço do pessoal Eu não fiz imagem dessa vez A internet estava muito ruim no local Eu preferi nem fazer imagem Eu preferi vir direto E também evitar edição Porque eu estou muito cansado Eu preferi chegar em casa E não fazer edição de nada Então Vocês Água chegando Está chegando A coloração branca É espessa Então noja A branca deve ser A questão do cloro Parada Na tubulação Essa é outra questão também Pessoal Água parada na tubulação Em alguns locais A água ficou parada Então a água nova vem Com certeza vai misturar Na água suja Então É um problema muito crônico Desculpa O ar condicionado O carro está ligado E aí dá um choque térmico Então é um problema Muito crônico Para vocês verem A situação que é Falta de água Na estação Na captação No córrego feio A água A água que está conseguindo Mandar para achar Na estação de tratamento De água Não está sendo suficiente Para abastecer Toda a cidade Porque a parte alta Chega na A água chega na parte alta Porém a parte baixa Está consumindo muita água Então não dá o fluxo Necessário Para abastecer A cidade inteira Então pede-se Que a parte baixa Da cidade Os parques mais baixos Da cidade Diminuam o consumo De água Lavar calçada Carros Passeios Sem necessidade Agora Usar água Somente para utilidades Mais objetivas Ok? É o que a Copasa pediu Outra situação Pessoal Eu falei para vocês Várias vezes Na administração passada Eu falei sobre a Copasa Eu acompanho já Há quase 10 anos A Copasa Essa questão Não é tão simples Igual umas pessoas Usaram de política Para poder fazer Para poder fazer Em cima da questão Da Copasa Eu disse isso Várias vezes Eu disse durante Campanha de política Que pessoas aí Batiam no peito Políticos Bateram no peito Falando que ia resolver O problema da Copasa Não é tão simples Pessoal Tem bairros Aqui em nossa cidade Que faltam água Durante o ano inteiro Não é problema De a questão Dos funcionários De abastecer E sim estrutural Quando os bairros Foram feitos A tubulação Que passava nesse local Era para uma determinada Quantidade de casas Hoje Essas águas Esses bairros Que chegaram novos Aí Pegaram justamente A água que vinha Desses bairros Para abastecer Então é muito mais crônico E muito maior Do que a gente está pensando Eu já falei isso Várias vezes Nas redes sociais As pessoas Que ficam se iludindo Com o político Ainda mais vereador Pelo amor de Deus Gente O prefeito Não tem autonomia Para isso Isso tem a questão De Estado Governo Deputado Também o prefeito Lógico Em questão de somar Forças Para resolver o problema Agora esse auê De vereador Que está usando Copasa Pelo amor de Deus Gente Tem que ser inteligente E que sirva de lição Para as próximas eleições A questão Quando fulano Eu acompanho o trabalho Do Farley Cabeleireiro Hoje secretário De agricultura Em Araxá Ele foi um dos vereadores Que levantou a bandeira Da Copasa Em Araxá Durante dois mandatos Dois mandatos Oito anos Oito anos Brigando com a Copasa Entre aspas Copasa Não funcionários Copasa em BH Copasa Na região maior Que é BH Então A questão não é tão simples Igual o vereador Bate no peito E fica falando Que vai resolver O problema de Copasa Tanto é Foi feita a situação E o que mudou Nada Eu vou esperar Eu torço Tudo que eu mais quero É que esses cidadãos Esses vereadores Queimem minha língua Tudo que eu mais quero Porque com certeza Fazendo isso A população de Araxá Vai ser toda beneficiada Mas eu vou esperar O mandato terminar Que aí a gente conversa Ok pessoal Então é isso aí Que eu queria passar Para vocês A parte baixa Da cidade Reduziu um pouquinho A questão do consumo De água Lavar passeios Carros Garagens Essas situações Esperem um pouquinho Até a situação Normalizar Pois a estação de água A ETA Não está conseguindo Abastecer Toda a cidade De Araxá Devido A falta de água Também no córrego feio Devido as estiagens Então a situação está grave Não é brincadeira Economizem água Algumas atividades Não tem necessidade De fazer agora Vocês conseguem fazer isso E a gente vai tentando Somar forças Estive lá Tirei a parte Da manhã do meu sábado Fomos dormir de madrugada Devido acidente Com vítima fatal Em nossa região O nosso jornalismo Está aqui para isso Eu não me importo Hora nenhuma De levar até vocês Informações Eu só peço a vocês Que nos ajudem Tendo a questão De tentar seguir Pelo menos O que a gente tenta Passar para vocês A gente está aqui Para fazer mal para ninguém Muito menos Passar informação Errada Eu não sou político Não tenho prestenção Nenhuma política Já falei isso várias vezes Estou a repetir de novo Não tenho intenção política Não quero ser nada Na política Gosto dos bastidores Tenho patrocínio A prefeitura Paga um anúncio Na minha página Para poder divulgar As ações dela Licitação Tem CNPJ Paga meus impostos Sem problema nenhum Minha vida é muito transparente Quanto a isso Não tenho intenção política Peço a vocês Que apenas tomem cuidado Com quem vocês votem Em quem vocês se iludem As situações É muito mais grave Do que a gente imagina Para poder resolver Com uma simples Falada Numa tribuna De câmara municipal Pelo amor de Deus Vamos acordar também Daqui a pouquinho Às 15 horas Daqui a uma hora 14 horas em ponto Daqui a uma hora Hora achar esporte Estreia no campeonato mineiro Da segunda divisão Estou indo para lá Juntamente com o Decinho Juntamente com o Alex Ribeiro Marcelinho do Brasil Toda a equipe de esporte Da Rádio Cidade Vai ser transmitida Na 94,5 FM Vamos subir ganso Nós contamos Com a torcida de vocês E eu estou acompanhando A questão da Copasa Assim que eu tiver Qualquer informação Eu volto novamente Para vocês Obrigado pelo carinho Muitas mensagens Muitas mensagens Mais de 400 pessoas Ao vivo com a gente Obrigado pelo carinho De vocês Eu consigo acompanhar Algumas mensagens Não consigo acompanhar Todas Infelizmente Mas as que eu consigo Eu estou respondendo Eu estou correndo atrás Eu vi muita reclamação Da Copasa Fui atrás para vocês Na manhã de hoje E a gente está trazendo Informação agora Para vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela participação A gente está cansado Mas para trazer Informação para vocês A gente não Não mede esforços não Obrigado Até